Música Fala aí pessoal, o que que falou? O Unipi trazendo mais um vídeo pra vocês Bom, dessa vez estou aqui pra trazer um tutorial de como ativar a monetização Para vocês ganharem dinheiro com os seus vídeos no Youtube Primeiramente, antes do tutorial, eu queria agradecer aos 40 dos inscritos E pelos 1k de visualizações, vocês estão me ajudando bastante galera Mas beleza, entre aqui no Youtube, clica aqui no seu nome Clica em... Não Pera aí, eu vou alterar a fonte e colocar na minha outra com o Unipi Games aqui, beleza Deixa eu entrar aqui no meu canal Senão vai dar bo... Quais são os vídeos que eu mandei? Eu mandei isso aqui Ah, beleza Vem aqui em gerenciador de vídeos Como vocês estão vendo, não tem nada de monetização Tem publicado a tal dia e público Não tem nada de monetização para ganhar os seus vídeos Clica lá no gerenciador de vídeos Vem aqui em cima Gerenciador de vídeos Aí vem bem aqui em configurações do canal Clica aqui ó Se você vai revelar a beleza Aí vem aqui tem... Eu acho que não, é aqui ó Monetização Aí clica aqui em ativar Beleza Sua conta não está ativada para monetização Ativar sua conta permite monetizar seus vídeos Ter pelo menos... Ah, e você ganha dinheiro e tal Aí clica em ativar monetização Eu acho que espera para abrir essa pasta Essa... Esse bagulho aqui, essa aba Mas eu não sei se vai demorar para vocês não Mas beleza Li, eu aceito, concordo Não ativarei nenhum conteúdo para monetização Sua conta não é usei suficiente Sua conta não é usei suficiência Não ativarei nenhum conteúdo para monetização Sua conta não é usei suficiência O que esse é, rapaz Coloca só os dois aqui Anota e coloca o outro de baixo também Os três Quem aceita, beleza Anúncio, sobrepõe vídeos Coloca o seu vídeo que tem anúncio e tal Se você vê conteúdo, um... Você deixa só esses dois aqui Desmarca isso aqui Se tiver marcado, não sei Você que coloca gerar receita beleza entendi para gerar tal 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 beleza aqui em revisão aí está aqui em revisão aí eu espero o youtube revisar esse vídeo e vai estar na monetização mas primeiro para vocês ganharem o seu dinheiro no youtube aqui no canal e monetização aí ó como acredita que como receberei meu pagamento realmente gerar por meio de uma conta do google adsense é necessário associar uma conta no google adsense e sua conta do youtube para receber esse pagamento aqui no link azul e clica em próximo aí galera você tem que criar uma conta no google adsense é se você tem mais de 18 anos crie nos seus nos seus dados mas se você tem menos de 18 anos crie nos dados do seu pai ou da sua mãe e fala assim ah eu quero criar uma conta no google adsense para ganhar um dinheirinho do youtube e tal e tal aí fala não beleza aí tu vai lá e cria uma conta no google adsense usar uma conta no google nova ou diferente mas vai aparecer assim sim fazer login na conta do google não ele não criar uma conta no google é grátis não precisa de pouca não é que assim fazer login na conta do google aí você vai entrar na sua conta que você quer você quer ganhar dinheiro que vai ser nessa daqui beleza é esse birei anúncios em aí tal 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 é que que vai se quer um rl aí colocou e coloco o rl seu canal eu acho que não sei muito bem aí e coloco o seu idioma eu é português português não é português do brasil eu acho eu acho não eu acho que E esse é o português do Brasil, não sei Não tenho certeza, velho Colocar nesse aí Aceitar, não sei o que E tal, e tal Aí, ó, rede você De volta para o Youtube, beleza Já foi aqui, ó, sua conta está ativada A associação do Google Adsense, a conta do Google Adsense Que você associou agora está aprovada Beleza, aí assim Você só coloca lá No Google Adsense Clica aqui no primeiro link Que vai ser esse Google Adsense Aqui, e espera carregar Aí aqui vai estar Quanto você gerou por visualização Hoje foi Eu gerei 28 e deu 1,09 Que é 1 dólar e 9 centavos Uma beleza Mas para você tirar, retirar o seu dinheiro Do Youtube Você precisa ter Mais de 100 reais de acumulo 100 dólares de acumulo Que vai ser De acumulo Que vai ser 210 e alguns quebrados Por aí Não sei quanto está valendo O dólar 2 e alguma coisa Por aí Mas beleza Espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou Clique em gostei E é claro A gente se vê na próxima Valeu Tchau Tchau Obrigado.